Eu estou aqui no Baratão dos Tapetes, gente, e a cada semana uma novidade pra você. Quer ter cama de novela? Quer ter aquele edredom chique? Você encontra aqui. Verônica, adorei essa cama, que chique! Ficou linda, né? Super sofisticada. Ficou linda, mas o melhor nisso tudo não é somente a beleza, o preço! É, ela tá muito baratinha, tamanho Queen. Queen, R$ 99,00. R$ 99,00. E o que que vem nesse pacotão aí, hein? O que que é isso aqui, diferente? É, ela tem essa tecnologia ultra plush, que ela é bem macia do lado de dentro da colcha, vem os dois portas travesseiro, então ela fica linda na cama. Ah, então me fala uma coisa, dupla face? É como se fosse uma dupla face. Dupla face, exatamente, linda, linda. Nossa, olha só o acabamento. Lembrando pra você de casa, que vem essa colcha, mais esses dois portas travesseiros, tá, gente? E pra você fazer esse composê, tem também aqui na loja o porto travesseiro avulso. É, tem o porto travesseiro avulso de qualquer cor, então a gente botou um aqui que combinasse, o cinza. Ficou muito bonito e R$ 9,90 só cada um. E tem as almofadinhas também, né? R$ 9,90? Sacode a tela aí, gente, que pressão! Olha só, as almofadinhas também ficam lindas, fazer um composêzinho fica lindo também. Só R$ 6,90 a capinha. Cada uma, cada uma, capinha R$ 6,90, sacode a tela aí. E pra você se sentir ainda mais uma madame ou seu marido, poderoso chefão, olha só, tem até roupão aqui. É, tem um roupão lindo também, assim, na microfibra, super macio, uma delícia, não dá nem vontade de sair dele. Não dá, não dá vontade de sair em casa o dia inteiro, gente. Olha que chique, combinando também com as cores aqui da colcha. E não é só isso, também tem um roupão pra você que é mais felina, que gosta das estampas, né, com animal print. É, tem animal print, tem rosinha, bebê, lilás, então tem uma diversidade muito grande de cor. Ah, então, coisa boa só aqui no Baratão dos Tapetes. Só que eu esqueci de falar uma coisa, não tem só essa estampa aqui da colcha. Não, a gente tem listrado, a gente tem lisa, tem uma mais linda que a outra. Tem até xadrez. Tem, tem até xadrez. Ah, vai combinar com tudo aí na sua casa. Então você não pode perder tempo, tem que dar uma passadinha aqui no Baratão dos Tapetes, que tá aparecendo no telefone, o endereço pra você no vídeo, mas daqui a pouco eu falo pra você de casa direitinho. Como é que você chega aqui em Honlaria e também no centro? E tem uma dica legal pra você, que gosta de economizar e quer mudar também a cortina da cozinha. É, não só a cortina da cozinha, a gente tem cortina de sala, cortina pra quarto, de rendinha. Mas hoje em destaque a gente tá 17 reais a cortininha pra cozinha, gente. Espetáculo de cortina. Sacode até lá e olha que linda a cor dela, super bacana. Fica também legal numa casa mais rústica. É, super mimosinha também, né? Fácil de lavar e o precinho tão barato que vale a pena. Ai, vale mesmo, gente. Ai, eu adoro o Baratão dos Tapetes. Por isso, vou falar pra você o endereço. É aqui na Presidente Vargas, 90, em Honlaria, pertinho do ponto final do bairro. Ah, Bruna, aí no centro também tem? Tem. Também baratão agora no centro. A Lidiane também tá esperando por você lá. Que é em frente à rodoviária urbana, na Praça Getúlio Vargas, 186. Não tem desculpa. Você pode ir ao centro ou então aqui. Também em Honlaria tem o atendimento nota mil. E não é só isso. Você também encontra diversos produtos pra toda a família e pra você enfeitar a sua casa. É, vamos antecipar, né, gente? As compras de Natal, pra não deixar tudo pra última hora. Agora começar a fazer as comprinhas, os presentinhos. Então aqui tem tudo pra dar de presente, lembrancinha, arrumar a casa e tudo com precinho, ó, bem pequenininho. Ah, então vem pra cá, porque aqui é barato mesmo.